Tuberculose vai ter teste rápido no SUS. O novo exame vai agilizar o atendimento a pacientes com suspeita da doença, pois apresenta resultado em apenas duas horas. O teste também identifica se a pessoa tem resistência ao antibiótico usado no tratamento da tuberculose. O procedimento já é oferecido nas cidades do Rio de Janeiro e Manaus e será implantado em todos os municípios que registraram mais de 200 casos em 2012. O GeneXpert também será utilizado em cidades fronteiras, próximas a presídios e regiões indígenas. Para mais informações, acesse www.saude.gov.br.